Música Votos renovados de uma boa tarde e acompanhe agora a síntese informativa. Anúncio da suspensão do secretário-geral da FNLA gera pânico na conferência de imprensa convocada por Lucas Gonda. Música A conferência de imprensa convocada hoje pelo presidente da FNLA terminou em tumulto porque o presidente Lucas Gonda surpreendeu os militantes presentes com o anúncio da suspensão do secretário-geral Pedro Macumbe Dalla. Lucas Gonda justificou a decisão, embora ilegal, do ponto de vista estatutário, com o alegado facto de o secretário-geral estar a criar grupos para o afastar do cargo. O meu secretário-geral tem outro projeto que não tem nada a ver com a direção de partida. Por estas e mais outras razões, cumpre-me a obrigação, respeitando mesmo a pessoa dele, durante o tempo que colaboramos juntos, trabalhamos juntos. Eu sou assim, sempre o estimei. Mas sou obrigado a suspender das suas funções porque ele já não está de acordo com a direção do partido. Portanto, a partir de agora, o secretário-geral da FNLA está suspenso das suas funções. É assim, para não termos o vazio no exercício das nossas funções, as funções do secretário-geral interino serão assumidas pelo irmão Aguiar Antônio Laurindo. Eu não escuto nada. Eu não estou aqui para lhe escutar. Eu não vim cá para escutar o irmão secretário. Não vim fazer a conferência de imprensa para lhe escutar. Pois, eu não faço conferência de imprensa para escutar o secretário-geral. Estou a responder as perguntas. Pois. Estou a responder as perguntas. Presente e surpreendido com as declarações do líder do partido, Pedro Mocumbo reagiu negando todas as acusações, tendo sublinhado que o presidente pretende suspender por temer que este concorra à presidência do partido. Não enfrento, tento falar, deixem de falar, é tudo. Brincadeira isso. Extremamente falso. Extremamente falso. Fábio. 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 Estou aqui a ser... Olha, nós temos órgãos no centro do partido que decidem. O único problema do presidente agora é porque ele percebeu, segundo ele, de que se o senhor secretário-geral se candidatar, será presidente. Até o ano 2022. O senhor é candidato? Ainda ninguém se candidatou porque... Não, não. Ele chegou ontem tardinho aqui, amanhã com a conferência de pressa. Também fosse entendido. Fui surpreendido. Mas que brincadeira é essa? Esse é um plano que visa, de fato, liquidar a EFN lá. Mas ele fala em traição. O senhor traiu? Não traiu quase nenhuma. Pelo contrário. Ele não quer a unidade no centro do partido. O coordenador sou eu. Eu que sou o coordenador da comissão da unidade do que é. E os colegas da unidade estão aí presentes. Meu Deus do céu. Mas você considera isso uma humilhação? Grande humilhação, sim, senhora. Eu sou o coordenador da comissão da unidade do partido. Estão aqui os mais velhos todos que comigo trabalharam até hoje. Arranja sempre umas manias no sentido de desviar o plano das atividades. Esta suspensão dele foi alvo. É legal? Não é legal. Impossível. É impossível. Isso é uma questão maquiavélica do senhor Lucas Nona. O que é o Congresso? Como é que seria? Olha, mas o secretário-geral sou eu. Quando há um problema nós temos órgãos que transitam para o controle de disciplina vai para o secretário-executivo do biropolítico para o biropolítico e para a comunidade central. Todos os dirigentes estão aqui estão surpresos nesse preciso momento com a atitude do Lucas Nona. Por quê? Mas isso era de esperar porque sempre que a gente vai para um Congresso sempre que a gente vai para um Congresso cria sempre esses problemas. já fez isso com o antigo secretário-geral fez isso com o vice-presidente fez isso com o grupo G6 ou está retornado porque tem receio que se houver eleições eu ganho. É só isso que ele está... Está confirmado que o Lucas Nona é obstáculo? Não, eu brevemente vou vos chamar eu vou reunir o meu executivo eu não vou sair daqui Está confirmado que o Lucas Nona é o obstáculo do partido? O obstáculo com certeza, amor de Deus do céu. Os senhores da unidade estão aqui que confirmem estão ali inclusive até o filho do Gonda Roberto está aqui um monte de céu mas que... Um outro militante disse ainda que o presidente Lucas Nona é a razão de todos os males do partido tendo referido que o pacto interno aprovado em 2019 não permite que o presidente volte a liderar o partido nas eleições gerais de 2022 Tem toda razão e nós já discutimos disto porque o Lucas Nona para ele tem que morrer no poder O que vão fazer então? Já que o presidente está até aqui é o tribunal O tribunal? O tribunal do nosso país constitucional porque fora do tribunal ele já teria saído há bastante tempo Mas o pacto determinava O pacto determina de que o Lucas Nona nas próximas eleições não pode dar a candidatura Ele quer concorrer mais? Mas ele quer concorrer e ele quer continuar a ser presidente Um dos grandes factos é este O resto tudo é fachado Entretanto por mais que se esforçou em minimizar o pânico gerado diante da imprensa o porta-voz da organização reconheceu que o presidente não tem competências para suspender o secretário-geral Obrigada pela sintonia e companhia e continua do outro lado Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News